Mesa de hoje, mousse de maracujá, com gelatina de maracujá, e eu estou fazendo uma caldinha de maracujá. Mesa de hoje, brusqueta, tomate cereja, cebola roxa e azeitona, deliciosa, brusqueta de tomate cereja, cebola roxa e pimentão. Fiz o arroz, bastinha do Pará com alho poró, azeitona, saladinha de tomate cereja, com rucam, alface, manga e mousse de maracujá. Ainda não está pronto, deu meia noite. Tava tão gostoso, ó, que zerou. Pessoal, feliz Natal, tudo de bom para todos, tá? Meu prato hoje, o chester que eu fiz, becheado com uma farofa de banana da terra, cebola roxa, saladinha de manga com tomate e o arrozinho que eu fiz com carcinha do Pará e alho poró. Tchau. 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 Tchau.